Nesse início de enquete, não sei se são só palmeirenses que estão votando, mas eu já ouvi torcedores de todos os times falando que o Palmeiras é o favorito. Então talvez essa estatística aqui de 80 a 20, pelo favoritismo teórico do Palmeiras para conquistar o título, seja algo pertinente, algo poerente com a realidade. É isso, Diego? Eu acho que não tem como você nunca tirar o Palmeiras do páreo. E há muitas temporadas que o Palmeiras, às vezes, não é sempre a mesma história. Há anos em que a história começa a ser contada por um time que vai ganhando corpo ao longo da competição e tem ano passado que o Palmeiras não deixa sombra. Esse ano, pelas perdas do Scarpa e do Danilo, principalmente, veio o título paulista, veio o título da Recopa, da Supercopa do Brasil, mas não parecia que estava com aquele vício, parecia que o auge tinha chegado no ano passado. E esse time do Abel recria a auge, né? Mais uma vez você vê esse time ganhando um brilho que é um brilho dele, com jogadores desempenhando outras funções. Você vê o Dudu apagado e o Dudu volta a crescer. Então é um time que tem muito protagonista espalhado, né? E surgem, por exemplo, o Mike veio do banco porque o Marcos Rocha teve problema muscular e ele está voando, né? Ele está jogando muito bem. O Piqueires esteve fora por suspensão, o Vanderlande jogou, alguns jogos jogaram muito bem também. Então você percebe que o Abel, ele orquestra o elenco todo de uma maneira, né? A deixar mais ou menos todo mundo satisfeito e com minutos, né? E aí eu vou até citar uma coisa que a gente conversou em off aqui antes, né? Que foi até um tema trazido pelo Luca, que é o fato do Hendrick não estar participando tanto assim desse rodízio, né? Nos últimos jogos, a sequência era Navarro e Bruno Lopes, Navarro e Bruno Lopes, e Navarro não entrou hoje porque está machucado, lesionado, e aí entra o Lopes e não entra o Hendrick também, né? Então é um tema a gente ia se conversar, né? O jogador badalado como ele era, vendido da maneira como ele foi, vendido como foi negociado, sumiu, né? Sumiu, sumiu. Não sei se o Luca Pop também compartilha com essa ideia, mas que chama a atenção, né? O fato de o Hendrick não ser muito utilizado pelo Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, que chama a atenção, viu, Luca? E só um detalhe antes de você dar a sua opinião sobre isso, o Abel Ferreira, na minha opinião, ele foi muito mal na coletiva passada, quando o repórter perguntou para ele por que o Hendrick tinha ficado fora do banco, e aí o Abel respondeu, ué, não entendo essas perguntas que você vê, menosprezando a pergunta do repórter, não entendo, porque o Jailson já ficou fora do banco, o Fabinho já ficou fora do banco, ora, Isabel, não dá para comparar Jailson e Fabinho com tudo o que representa o Hendrick, tipo, o Palmeiras, financeiramente, tecnicamente, esportivamente, em termos de projeção mundial, que esse menino tem tudo para ter, então não dá para você, tipo, fazer pouco caso do repórter que fez uma pergunta pertinente, comparando o Hendrick a esses outros jogadores, com todo o respeito a esses outros jogadores, que também têm o seu valor, mas não dá para você chegar e falar, pô, quando o Jailson ficou fora, ninguém perguntou, lógico, seria até o normal não perguntar, porque deveria ser sempre assim, então o Hendrick não sendo utilizado, tudo isso que a gente sabe que ele um dia vai ser, ou tem tudo para ser, não é estranho, não, Lucas? É estranho, e quando você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, você imagina colocar jovens da base contra o Lanterna jogando em casa, é o jogo mais palatável, se você for pensar assim na teoria, é um jogo contra o Lanterna do Campeonato nos seus domínios, o Palmeiras é super forte no Allianz Parque, talvez o jogo já estava resolvido, com 3x0, enfim, ficou super, não no primeiro tempo, com 2x0, o Palmeiras praticamente encaminhou a vitória, então seria um jogo para testar o Hendrick, e o terceiro gol é num contra-ataque, e o Hendrick é uma flecha, então até taticamente era um jogo que se desenhava para as maiores valências dele, então é estranho mesmo, chama a atenção ele não ter sido utilizado, porque é um jogador que precisa adquirir ainda mais a confiança, porque no Campeonato Paulista rolou aquele burburinho de que ele não era tudo aquilo, que o Palmeiras foi muito bem em vendê-lo, e eu acho que o jogo de hoje estava muita afeição para ele entrar, fazer um bom jogo, ganhar confiança, ganhar ritmo, como o próprio Luiz Guilherme fez, aliás, queria chamar a atenção para a partida do Luiz Guilherme, que foi titular pela primeira vez, bom jogador, muito bom jogador, jogador muito inteligente, rápido, jogador que tem 17 anos, é um jogador que já tem uma maturidade, mas aquela coisa de posicionar o corpo para dominar, girando, várias vezes ele clareou a jogada dessa maneira, como pecando no último passo, mas um menino muito talentoso para ficar de olho mesmo, mas de fato, chama a atenção.